Fala, galerinha! Vamos dar continuidade, então, aí no nosso assunto sobre aminoácidos e proteínas. Pra quem quiser acompanhar aí os estudos depois, a referência que eu indico é o livro do Leninger, o que eu disponibilizo pra vocês lá na plataforma do SIGA, é a sexta edição, certo? O capítulo que vocês vão encontrar aí no nosso assunto é o capítulo... Deixa eu ver aqui, página 105, capítulo 3, 4 e capítulo 5, ok? Muito bem, pessoal. Nessa videoaula de agora, a gente vai falar um pouquinho mais específico sobre uma propriedade muito interessante dos aminoácidos, que é eles apresentarem grupos amino e carboxila que são ionizáveis, certo? Ou seja, eles vão funcionar como ácidos e bases fracas. Esses aminoácidos aí, a gente pode incluir também aqui alguns aminoácidos cujo grupamento radical que também apresentam um grupamento ionizado, que também pode funcionar como uma base ou um ácido fraco, eles têm uma característica muito interessante, que é a possibilidade de serem tituláveis. Pessoal, então vamos lá. Vamos tentar entender um pouquinho, então, como que um aminoácido pode funcionar como uma base e um ácido nildo. Vamos primeiro aqui imaginar um aminoácido. Aqui vamos ignorar o grupamento radical. E esse aminoácido pode ter três situações possíveis em relação à sua ionização. A primeira delas é quando esse aminoácido tem uma carga positiva, onde os dois grupamentos aqui que atuam como ácido e base vão estar protonados. Olha aqui, o ácido carboxílico vai estar com o próton, certo? O grupamento amino também vai estar aqui com o seu próton. À medida que esse grupamento aqui, esse composto aqui vai se aumentando, o pH, ele vai sendo desprotonado. E o primeiro que vai ser desprotonado é o grupamento ácido, certo? Então, perdendo um próton aqui, atuando aqui como um ácido, ele vai ter aqui, olha, a formação de um íon. Formou aqui a cargazinha aqui, que antes ele era neutro, esse grupamento aqui, agora ele ficou carregado negativamente. O grupamento amino continua protonado que, à medida que a gente pode vir aqui aumentar o pH, esse grupamento amino aqui, ele vai desprotonar e vai aqui, olha, formando aqui então o grupamento amino desprotonado. Certo? Eu tenho três situações aqui, deixa eu limpar isso daqui. Eu tenho uma situação onde o primeiro grupamento aqui, que é o primeiro composto, ele tem uma carga positiva. Ou seja, o grupamento ácido, ele não contribui com carga efetiva nenhuma, e o grupamento amino aqui, por estar protonado, ele tem uma carga positiva. Já no último aqui, que olha, eu tenho uma situação onde o grupamento ácido, ele está desprotonado, contribuindo aqui com uma carga negativa para a estrutura. O grupamento amino, como ele está desprotonado aqui, ele não contribui com carga nenhuma. Então a carga efetiva total aqui, que olha, vai ser uma carga de menos 1, relativa ao grupamento carboxílico. Existe uma situação intermediária onde os dois grupamentos ionizáveis aqui vão estar carregados. O grupamento ácido com uma carga negativa e o grupamento amino com uma carga positiva. Essa situação aqui, galerinha, ela acontece normalmente aqui em pHs próximo à neutralidade. E nessa situação, ele permanece como um íon bipolar, a gente chama de zoiterium. Ou seja, eu tenho dois polos aqui e no final a gente tem uma carga efetiva total de zero, pois eu tenho uma carga negativa aqui e uma positiva que se anula aqui. É interessante então, pessoal, que um simples aminoácido, como a alanina, ela pode funcionar então como um ácido diprótico. Vamos pegar aqui, que olha, a alanina, ela vai ter então aqui o grupamento ácido, com o pKa um pouco menor do que o ácido acético, olha o ácido acético que está aqui, o pKa dele está com um valor de 4,8. O pKa desse grupamento ácido aqui da alanina volta de 2,34. Já o grupamento amino da alanina, ele já vai ter um pKa de 9,6, um pouquinho menor também do que a metilamina, que tem um pKa de 10,6. Esses valores menores, eles são justamente por causa da influência dos ligantes que estão presentes nos aminoácidos. Bom, pessoal, como a gente está falando aqui um pouquinho de pKa, e não dá para a gente abrir aqui um parênteses e fazer uma aula inteira sobre esse assunto, o que eu quero que vocês saibam a princípio? O pKa do ácido ou da base, ele vai corresponder ao pH em que há 50% de dissociação do ácido ou da base, certo? O que significa isso? Se a gente for pegar aqui um pH de 2,34, que corresponde ao pKa do ácido, 50% eu vou ter aqui da forma protonada e 50% da forma desprotonada. Se eu for pegar aqui o pH de 9,6, que corresponde ao pKa do grupamento amino, o que isso significa para mim? Que no pH de 9,6, metade do meu composto vai estar na forma protonada e a outra metade vai estar na forma desprotonada, certo? À medida que o pH vai aumentando, essa forma aqui vai prevalecer. À medida que o pH vai diminuindo, essa forma aqui vai prevalecer. Se eu diminuir mais ainda o pH, que olha, acompanha comigo aqui, essa escalinha aqui, se eu for diminuindo mais ainda o pH, é essa forma, essa estrutura aqui vai prevalecer. Ou seja, as estruturas protonáveis aqui, que olha, que podem ionizar e dissociar, elas vão existir de acordo com o pH que elas se encontram. Bom, pessoal, entendendo isso que a gente acabou de discutir, a gente pode analisar, então, a titulação desses aminoácidos. O que é uma titulação? Ela envolve, então, adição e remoção de prótons. Nessa figura aqui, a gente demonstra uma curva de titulação da glicina. Os dois grupos ionizáveis aqui, então, eles podem ser titulados. Cada um dos estágios, então, dessa titulação, ela vai se assemelhar à titulação de um ácido monoprótico, certo? Então, aqui a gente tem que, olha, a primeira titulação aqui corresponde à titulação desse grupamento aqui, e a segunda, ou esse trechozinho aqui, que olha, ele corresponde à titulação desse grupamento aqui, certo? A gente tem aqui um componente de prótico. Vamos tentar entender, então, essa figurinha e como que a titulação, ela procede. Em pHs muito baixos, a gente vai ter aqui a prevalência da forma totalmente protonada. Então, aqui, olha, se eu perguntar lá, uma perguntinha de prova, em pHs muito baixos, qual a estrutura que prevalece, vai ser essa estrutura aqui, que olha, onde o grupamento amino e o grupamento ácido encontram-se protonados. Bom, à medida que a gente vai adicionando base, ou seja, a gente vai titular esse composto aqui, o pH vai aumentando, certo? E a gente vai ter esse primeiro estágio aqui, que olha, vamos tentar entender essa curvazinha aqui. No ponto central dessa inflexão aqui, que olha, a gente vai ter um valor interessante aqui, que cabe a gente prestar bastante atenção. Esse ponto médio aqui, ele vai corresponder ao pKa do primeiro grupo ionizável, certo? Ou seja, do que a gente está titulando aqui nesse primeiro momento, o grupamento ácido. Então, aqui, nesse ponto central aqui, que olha, eu vou ter o pH, onde metade da minha estrutura vai estar protonada e metade vai estar desprotonada, certo? Eu estou titulando esse componente aqui, certo? Primeiramente. Então, nesse ponto médio aqui, então, a gente vai ter, então, o pH igual ao pKa do grupo titulado. Certo? Ficou claro? Bom, à medida que a gente vai aumentando aí a quantidade de base, a gente vai adicionando base na titulação, eu vou ter aqui um outro ponto de inflexão, onde ele é observado aqui, que olha, eu vou ter um aumento abrupto do pH. E com esse aumento abrupto aqui, que olha, a gente pode tirar um valor aqui, uma informação muito interessante. No pH de 5,97, que é a metade, o ponto médio dessa inflexão, a gente vai ter aqui, então, uma situação onde a glicina vai estar presente, predominantemente, na sua forma bipolar. Ou seja, aí a gente vai ter, basicamente, essa estrutura aqui, que olha, o nosso íon zoitério, ou seja, a forma totalmente ionizada, mas sem carga elétrica. Ou seja, nesse pH aqui de 5,97, onde a gente vai chamar de ponto isoelétrico, a carga parcial desse aminoácido aqui vai ser zero. Certo? Ou seja, eu vou ter aqui a carga positiva do grupamento amina, a carga negativa do grupamento ácido, se eu for no lar, que é as duas cargas aqui, que olha, então a carga final vai ser zero. Certo? Então, nesse pontozinho aqui, que olha, no pH de 5,97, a espécie que vai prevalecer é exclusivamente essa daqui. No segundo estágio, então, dessa titulação, ela já corresponde, então, à titulação do grupamento amino. Então, à medida que a gente for adicionando mais base, a partir aqui desse ponto do ponto isoelétrico aqui, a gente vai ter esse segundo momento da titulação, onde eu vou estar titulando o grupamento amino. Lembrando que no pH de 5,97, eu vou ter que ir 100% da minha estrutura na forma de um íon ziltérium. À medida que eu vou adicionando base, o pH vai aumentando, e esse grupamento amino aqui vai ser desprotonado. Ficou claro? Aqui, o que a gente vai ter nesse ponto médio aqui da titulação? O pH que corresponde a esse ponto médio aqui, ele vai ser o pKa do segundo grupo ionizável. Ou seja, nesse ponto médio aqui, que, olha, eu vou ter o pH de 9,6, perdão, e esse valor aqui, ele, então, corresponde ao pKa desse grupamento amino. Então, com uma curva de titulação de um aminoácido, eu posso tirar aqui, então, três informações. A primeira delas, o pKa do grupamento ácido. Aqui no meio dessa curva de titulação, eu vou ter um ponto que eu chamo de ponto isoelétrico, ou seja, aquele pH onde o aminoácido vai se encontrar com uma carga zero, ou seja, ele vai estar totalmente aqui ionizado, certo? Eu vou ter aqui a carga positiva do amino e a carga negativa do íon carboxílico. E, nesse terceiro ponto aqui, eu vou ter o pKa do grupo amino. Ficou claro? Beleza. A gente pode aqui tirar algumas outras informações em relação a isso. Vamos supor que eu não tenha essa curva de titulação em mãos. Mas eu tenho ali tabelado, em algum livro, os valores de pKa do grupamento ácido e do grupamento amino. E eu quero identificar o ponto isoelétrico. Como é que eu posso calcular o ponto isoelétrico com base nesses dois valores de pKa aqui? Simplesmente faço uma média dos dois. Pego o pKa do primeiro grupo, mais o pKa do segundo grupo e divido por dois. Esses valores aqui somados, dividido por dois, eu vou calcular então aqui o valor do ponto isoelétrico. Ou seja, o pH característico no qual a carga final é zero. Sempre vai ser então chamado esse ponto de ponto isoelétrico, ou pH isoelétrico. Ficou claro? Além disso, a gente pode tirar outra informação interessante aqui, é que nessa curva de titulação aqui, a gente tem duas regiões que a gente pode ter poder de tamponamento. Ou seja, lembrando lá da nossa aula de tampão. O que é o tampão? É aquele composto que consegue segurar alterações de pH. E regiões aqui que, olha, próximo aos pKa desses grupos ionizados, a gente tem uma variação de pH mais amena, à medida que eu vou adicionando base. Ou seja, essa região aqui, ela é dita como uma região tamponante. Ou seja, ela segura a alteração de pH. Tanto essa, quanto essa daqui. Perto do ponto isoelétrico aqui, a gente já tem uma variação muito grande de pH. Então, a gente não tem aqui uma região tamponante nessa região. Ficou claro? Muito bem. A gente viu até agora a parte fácil dessa titulação de aminoácidos. A gente pode pegar aqui, então, agora os aminoácidos que têm a cadeia lateral ionizável. Certo? O grupo radical aí, que também vai estar atuando como uma ácida ou base fraca. Aí a gente vai ter, então, curvas. Na verdade, três curvas de titulação mais complexas. Certo? Correspondendo, então, aos três estágios de titulação. Vamos pegar aqui como exemplo o glutamato. Certo? O glutamato vai ter aqui um grupamento ácido no radical. Ou seja, ele também tem a possibilidade de ser titulado. Então, nessa situação aqui, a ideia é a mesma. A gente vai titular, então, na verdade, três grupamentos. Sendo que em pHs mais baixos, a forma que vai prevalecer é a forma totalmente protonada. Qual que é o primeiro grupo que a gente vai titular? Vai ser o grupamento ácido ligado ao carbono alfa. A medida que a gente vai titulando, esse grupamento aqui vai perdendo o próton. Olha aqui. Ele vai ser desprotonado. E se no início eu tinha um composto que ele tinha uma carga parcial de mais um, à medida que eu vou titulando, eu vou ter aqui titulação, então. E essa carga do grupamento ácido aqui vai ser anulada pela carga do grupamento amino, que continua ainda protonado. À medida que a gente vai continuando a titulação, a gente vai titular agora o ácido da cadeia lateral do glutamato. Então, olha, eu vou adicionando base aqui, ele vai perdendo esse próton e vai ser desprotonado. Olha aqui. À medida que eu vou desprotonando aqui, a carga negativa vai aumentando. Olha, eu tenho aqui uma carga positiva do amino, uma negativa desse grupamento aqui que já foi titulado. e esse daqui agora que também já está sendo titulado. Eu tenho duas cargas negativas e uma positiva. Beleza. No final aqui a carga parcial é menos um. E ao final da titulação, eu tenho aqui então um composto totalmente desprotonado com uma carga parcial de menos dois. Onde o final da titulação, a gente vai titular o grupamento amino. Então, ele que está protonado aqui nessa estrutura aqui, vai ser titulado e desprotonado. A estrutura final aqui, então, ela vai ter a carga parcial de menos dois. Ok? O que dá para a gente tirar daqui também, Ricardo? Vamos ver aqui que, olha, eu tenho aqui então os pontos médios. Aqui é um pouquinho mais difícil a gente identificar nessa curva de titulação os PKA's para cada um desses grupos ionizáveis. O primeiro é o PKA do grupamento ácido, ligado ao carbono alfa. O segundo é o PKR, é o PKA do grupamento radical. Tem esse daqui aqui, olha. E esse ponto médio aqui, olha, é o PKA do grupamento amino. Tem esse grupamento aqui. Ok? Ficou claro? Ricardo, como é que eu consigo calcular o ponto isoelétrico de um aminoácido que tem aí mais de dois grupos ionizáveis? Eu simplesmente vou pegar o PKA do grupamento que está localizado anteriormente à estrutura que tem carga final zero. O PKA do componente que está localizado logo após a estrutura zero. E vou fazer a média aritmética aqui dos dois. Soma aqui então esse com esse e divido por dois. Ficou claro? Bom, aqui a gente tem aqui simplesmente um outro composto que, ao invés de ter um grupamento ácido no radical, a gente tem um grupamento amino, certo? A histidina. Ela também tem três grupamentos aqui então que são tituláveis, certo? E a gente pode fazer aqui o mesmo raciocínio que a gente teve aqui anteriormente. Em PHs muito baixos, eu tenho essa estrutura aqui que prevalece. Ou seja, totalmente protonada. A forma totalmente protonada, ela vai ter uma carga parcial de mais dois. Por quê? Porque aqui, olha, eu tenho a carga mais um do grupamento amino ligado ao carbono alfa e também a carga parcial aqui do radical que é positiva. A medida que a titulação vai prosseguindo, o primeiro grupo ácido vai sendo desprotonado, olha ele aqui, certo? Quando ele foi desprotonado, nessa situação aqui eu tenho uma carga parcial mais um, onde eu tenho aqui uma carga negativa do ácido, uma positiva do amino ligado ao carbono alfa e do grupamento amino do radical, certo? Então, ó, menos um mais um, se anulou essa daqui, sobrou essa, ok? A medida que a titulação vai aumentando, a quantidade de básica que a gente vai adicionando, a gente vai titular agora então o grupamento amino. Então aqui primeiro o amino do radical, posteriormente o amino ligado ao carbono alfa, ok? Como é que eu calculo o ponto isoelétrico nessa curva de titulação? Mesma coisa, olha aqui, deixa eu apagar, qual que é a estrutura que apresenta carga parcial zero? É essa, certo? Então o ponto isoelétrico eu tenho exclusivamente essa estrutura aqui. Como é que eu calculo o ponto isoelétrico? Ou seja, o pH que eu vou encontrar exclusivamente essa estrutura. Eu vou pegar o pKa logo após e o pKa logo antes a essa estrutura, certo? Somo os dois e divido por dois. Ficou claro? Bom, a gente finaliza então aqui essa etapa de titulação, certo? Qualquer dúvida que ficar vocês podem postar lá no fórum de dúvidas ou deixar aí nos comentários do nosso vídeo, ok? Grande abraço a todos, espero vocês na próxima aula.